Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo da Casa Sua, meu nome é Mariana e hoje eu vou mostrar aqui como você pode fazer um porta-toalhas bonito, barato e funcional aí pra sua casa. Eu resolvi fazer esse projeto porque eu sempre deixava as toalhas em cima do box, né, pendurada no box, como vocês estão vendo. E aí vocês vão falar, ah, mas por que você não pendura nesse cabideiro aí que tem à direita? Então porque ele é muito justo, então eu não consigo colocar a toalha, né, sempre é meio trabalhoso colocar a toalha lá. E o outro, a toalha fica toda engruvinhada. Como não bate sol no meu banheiro, é importante que ela fique toda aberta, como eu deixo no box. E aí eu comecei a pesquisar algumas opções pra trocar meu cabideiro e descobri que cabideiro é uma coisa muito cara. Então eu resolvi fazer esse que atendeu todas as minhas necessidades e ficou ótimo. Vamos lá? Como no meu banheiro não bate sol, eu resolvi fazer dois cabideiros, porque assim eu posso deixar as duas toalhas estendidas. Então eu reaproveitei alguns pedaços de madeira e um varão de cortina que eu já tinha em casa pra fazer esse projeto. Vou deixar as medidas, tanto da madeira quanto do varão, aqui na descrição do vídeo pra você conseguir fazer um igual na sua casa. Eu marquei uma medida de 54,5 cm no varão da cortina e aí cortei com um serrote. Pra ele não deslizar na hora do corte, eu coloquei um durex. Como são dois cabideiros, eu cortei um pedaço do mesmo tamanho no que sobrou do varão. Depois de cortar o varão, foi a hora de pensar no encaixe. Eu escolhi uma serra-copo num diâmetro parecido ao do meu varão. E aí fiz uma marcação no meio da minha madeira, que tem 4 cm, então eu marquei 2 cm e deixei uma distância de 1,5 cm da borda da madeira. Depois eu cortei a madeira com a serra-copo. Eu não atravessei toda a madeira, porque a minha ideia era tentar ver se o varão encaixava nessa marcação. Como deu certo, isso deixou o meu projeto bem mais fácil. Pra cortar o segundo pedaço de madeira, eu coloquei a madeira já cortada em cima do outro pedaço e com a furadeira eu fiz um guia pra cortar o outro pedaço. E aí eu cortei da mesma maneira com a serra-copo. Como eu tô fazendo 2 cabideiros, eu cortei 4 pedaços. E dei uma lixadinha leve depois de cortar tudo, só pra deixar a madeira mais lisa e evitar farpas. Como o meu varão é branco e eu tenho mais coisas pretas no banheiro, eu resolvi pintar o varão pra deixar tudo mais uniforme. Então eu lixei o varão, né, até a superfície ficar fosca. E depois eu passei uma tinta spray preta de uso geral. Primeiro eu pintei de um lado e dei algumas borrifadas pra evitar que o spray escorresse. E depois que secou, eu virei de lado e fiz a mesma coisa do outro lado. Depois que o varão estava totalmente seco, eu montei o meu porta-toalhas e calculei onde eu teria que serrar a madeira. Com a ajuda de dois pedaços de madeira, eu criei um esquadro pra traçar a reta sem erros. E aí cortei a madeira com a serra tico-tico. Em seguida, eu remontei meu porta-toalhas pra travar as laterais. Com a furadeira e a broca 3, eu fiz dois furos guias. E depois, com a furadeira também, aí usando ela como parafusadeira, que eu também tenho um vídeo que eu já ensinei como fazer isso, eu parafusei os dois parafusos. Eu virei o porta-toalhas do outro lado pra travar as outras laterais também. E aí repeti o processo. Então fiz os dois furos guias com a furadeira e com a furadeira com o parafusadeira, coloquei os dois parafusos. Pra deixar o cabideiro pronto pra pendurar na parede, eu fiz dois furos. Um em cada canto do porta-toalhas. Pra fazer esses furos, eu calculei uma distância de 7 cm da borda e marquei o meio, que são 2 cm. Fiz a marcação e furei com a furadeira. Pra pendurar o cabideiro na parede, primeiro eu fiz dois furos na parede, com a broca 5. Coloquei as duas buchas e depois parafusei já com o porta-toalhas posicionado. Repeti o processo do outro lado da parede. Bom, gente, então esse foi o resultado final do meu porta-toalhas. Tô gostando muito dele, né? Só instalei ontem, mas ainda assim gostei muito. E funciona muito pra quem tem toalhas grandes, que às vezes a gente acha difícil, né? Achar um toalheiro, né? Achar um cabideiro grande pra colocar toalhas. E esse funciona super bem. E se você gostou, eu peço que dê um joinha, se inscreva aqui no canal. E a gente se encontra na próxima semana. Um beijão, até lá!